Música Estejam preparados para contratar mais profissionais por um crescimento inédito que vocês vão ter a partir de novembro numa velocidade extraordinária. Vinícius Lúmeres e a nossa equipe de comunicação, nós preparamos uma ampla campanha para chamar as pessoas de volta à vida, à existência, ao abraço, ao beijo, ao convívio, aos bares, aos restaurantes, tudo isso vai ser retomado e com muita velocidade, mas com muita segurança. É um setor que vem se recuperando. Foram 26 mil empregos recriados nos últimos dois meses e nós esperamos criar ou recriar de 10 a 12 mil empregos por mês todos os próximos meses até o final do ano. É hora de respirarmos, seguirmos em frente e lá na frente nós teremos muito o que comemorar. E aí